Salve-se a família e com você seu brother Paradise e eu vou levar vocês uma reaction e uma musiquinha é difícil uma coisa ter tanto pedido assim pedido no facebook, no whatsapp pedido aqui no canal então sem mais de um logo vamos para aqui no Tipele de Freestyle então galera deixa o like que a gente começa o vídeo se inscreve para acompanhar o truplo então meu link na descrição é o meu canal de games ajuda a pegar um calar mano tamo junto é nóis e vamo pra dentro Yang ainda tão dividindo Eduarda se a minha vida tá um filme sem problema Johnny o sequestrador em breve no cinema a batalha de sangue sergi pin transa no mangue se papo fodidoso mano eu deixo pro almirante só pra você dizer que não é caô que não é caô e Jedi que é vacilão papo mais fake jeffinho mas isso tá mais manjado que Johnny um só caminho os novos MC's essa é a nova era só não gasto o MZ porque MZ tinha massa fera isso é speed flow diretamente do Acre a lenda da flipada vulgo o pequeno milagre cês puto que eu falo é merda no beat cês quer comer medusa mas nunca vira afrodite rei do tanque artigo 157 e Beth tá fortalecendo na Cris melhor cunhado fecha improvisado outro fecha com certo outro fecha com errado falei com a menina que ama ela até Dougie ganhar um tanque e a menina ficou louca que eu jurei amor eterno pergunta que é o mais brabo no free tema fogo é chinin eu te respondo que é claro que sou o mesmo deu tempo no free mas quando eu volto a atura que eu vou voltar bem mais brabo e nenhum jurado segura que eu vou voltar bem mais brabo e nenhum jurado segura que eu vou voltar bem mais brabo e nenhum jurado segura mas isso é roda cultural batalha do tanque o que vocês querem ver mas isso é roda cultural batalha do tanque o que vocês querem ver mas isso é roda cultural batalha do tanque o que vocês querem ver mas isso é roda cultural batalha do tanque o que vocês querem ver eu vim pra matar alguns caras na rima prazer pelo ascendente que comeu a tua prima jefe um MC frustrado mas feio de São Gonçalo arradando um tego Gasparo e coço no rabo quando Dougie ganhou o tanque eu volto a ter dente mas como eu disse samurais iludidos novamente Johnny invejoso não tadinho roubam no chino eu te ouço tu sou uma merda modéstia a parte fui sincero ele vai vim só pra te encontrar não importa o lugar meu MC Johnny vai te invejar se quiser as hipórdia até fortalecer só não chama nego drama se não ele taca fogo em você nego fala da Samanta e o Johnny com a Mariana mutiu isso com uma Francisca igual galinha que cisca rasgasta e ele fica mudo o cara pra dentro fica puto tenta se matar e tudo corno toda vez que pisca quer desafiar não ta me temendo o Nani anda pra casar as mina que o bonde ta comendo o Nani multiplicou 3 peixes para uma multidão O Rossi tomou de exemplo dividiu e as cara de bom aí os cara acha até bonito papai não te ensinou que é feio pegar a babada amigo pega o talarico pega o talarico papai não te ensinou que é feio pegar a mulher do amigo pega o talarico pega o talarico papai não te ensinou que é feio pegar a babada amigo mas isso é roda cultural batalha do tanque o que vocês querem ver mas isso é roda cultural batalha do tanque o que vocês querem ver mas isso é roda cultural batalha do tanque o que vocês querem ver mas isso é roda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver? FLOCK! Dois caras super engraçados O tanque merecia uma homenagem dessa Na moral Eu gostei demais Eu vou baixar Eu vou ter que baixar esse som Tenho que colocar no meu telefone Você sabe Mano Que atividade foda desses caras Quem diria hein Mano eu não sabia de nada Que os dois estavam na parceria E já saiu um filho Foda 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 Quero só ver o que vai vir mais desses dois Essa foi a de hoje Espero que vocês tenham gostado Não deixa o seu like ainda Deixa o seu like pra fortalecer o Paradise Ajuda o Paradise a pegar um K No canal de games Se inscreve lá Eu sou o Marley Paradise E eu Fui!